Fala rapaziada, boa noite aí pra todo mundo, bom dia, boa tarde. Caiu um vídeo aí, né? Caiu não, né? Na verdade foi a transmissão aí da Transamérica onde o Morsa, né? O Morsa fala aí, atinge o pessoal, né? A pessoa do Abel Ferreira de uma forma aí que totalmente irresponsável. Eu vou colocar o vídeo pra vocês assistirem e tirarem suas próprias conclusões. Vamos ver aqui. Renata, por favor, eu não estou dizendo que ele é um mau treinador, não falei assim em algum momento. Eu estou falando ele como ser humano, é uma desgraça. Ah, daí eu já não sei porque eu convivo com ele. Ele é um idiota, ele é um boçal, sabe? Ele não tem educação, ele é arrogante, ele é prepotente, como ser humano. Eu não estou falando como técnico de futebol, que ele sabe fazer, evidentemente que sabe fazer, com um time bom, um time ruim, parece que o esquema dele de defesa, de retranca, será sempre o mesmo. Rapaziada, deixa aí a sua opinião, o que você achou disso. Os caras agora estão apelando pro pessoal do Abel, já viram que a parte profissional não tem o que falar, estão apelando demais aí. Deixa o comentário do que você acha disso, espero que a Transamérica repense aí e venha aí a público a falar sobre isso daí, né? Grande abraço, deixa o like aí, ativa o sino pra receber notícias do Palmeiras. Abraço, rapaziada. Abraço, rapaziada. Abraço, rapaziada. Obrigado.